TV NET é sucesso! 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 ... Por matas do que se põe, sonhos que vamos ter E a tradicional festa da champanhe acontecendo no Porto Ferreira Futebol Clube Dentinho, hoje falando no lugar do Lamelas, conta pra gente o que que tá sendo essa festa hoje Maravilha, só alegria, gostaria de estar agradecendo primeiramente a presença do nosso associado Em nome do nosso presidente Lamelas, que infelizmente não pode estar presente hoje Mas eu tô aqui no lugar dele, agradecendo a presença de todo o nosso associado Desejando a todos eles um feliz Natal e um próspero ano novo Cheio de paz, de saúde e de felicidade Como eu disse pra você, festa da champanhe tradicionalíssima Mais um ano consecutivo, a diretoria do Porto Ferreira Futebol Clube Que está vindo junto ao seu associado, oferecendo essa grandiosa festa Que é a festa da champanhe E eu quero aqui oferecer um brinde a todo o nosso associado E a toda a felicidade da nossa população de Porto Ferreira Na condição de vereador também, né? Claro! Então eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal de Porto Ferreira Em nome do Porto Ferreira Futebol Clube Desejar a todo o nosso associado A toda a população de Porto Ferreira Um feliz Natal e um próspero ano novo Um 2017 cheio de realizações E que venha 2017 cheio de paz, saúde, realizações, felicidade E que o Porto Ferreira Futebol Clube fique sempre guardado em nossos corações Mais um ano junto Com certeza E com a graça de Deus, com a benção de Deus Eu só tenho que agradecer Que esse ano de 2016 Nós conseguimos fechar com chave de ouro E darem 2016 que venha 2017 E hoje nós estamos brindando A tarde da champanhe no Porto Ferreira Futebol Clube E vamos falar com a imagem mais gostosa do Natal Que é o nosso bom velhinho Conta pra gente, Papai Noel O que está sendo essa tarde maravilhosa Oh, oh, oh! Boa noite a todos os associados Do Porto Ferreira Futebol Clube Nessa tarde grandiosa A tarde da champanhe Oh, oh, oh! Parabéns ao presidente Alessandro Lamelas Oh, oh, oh! Piu Couple Com a cabeça doaya Oh, oh, oh! O E o Bipolho tá de olho, cuidado pro Bipolho Eu sou o Bipolho, sou o reino, é mulher, é vegetora Sem parar e ver se para de durar, abaixar o valor devagar Porque meu público tá com a foto, eu não consigo E vai cair, e vai cair, agora podem levantar Bipolho é um cara delegar, menina o bônico é mulher Na mocha ele já pede pra baixar, já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer, ela tá dançando E o Bipolho tá de olho, tá pensando o Bipolho Ela tá dançando o Bipolho, cuidado com o Bipolho A dificuldade aqui de abril, a champanhe é demais da conta Olha essa champanhe, é do Nilcinho Que é o nosso conselheiro, pro vice-presidente do conselho Pro vice-presidente do conselho Pra Vânia, que não é presidente do conselho Gente, saúde, Zé Roberto Zé Roberto também, presidente, diretor do clube Um dos diretores do clube Gente, saúde Pra você E pra todos nós Amamos Porto Ferreira Futebol Clube Claro que eu não podia deixar de falar com o nosso presidente do conselho Que nós vamos perguntar pra ele O que tá sendo essa festa da champanhe Maravilhosa Maravilhosa A gente fica muito feliz em ver o público, os sócios nossos, todos compartilhando Vocês, a gente não podia deixar vocês de lado Porque vocês estão fazendo um trabalho muito bom aqui pra nós Divulgando E o povo tá assistindo, vendo dentro do que vocês divulgam E nós estamos muito felizes aqui Com essa compartilhização muito gostosa E só temos que agradecer vocês O trabalho lindo que vocês vêm fazendo pra nós Muito obrigado Nós é que agradecemos Porque afinal de contas Porto Ferreira Nos recebeu De braços De braços abertos Pro cartão postal Que nós vamos fazer Daqui a um mês Aqui no Porto Ferreira Futebol Clube Com O Williams Trindade Fazendo A festa no nosso Laviola Lascada E vamos lá brindar 2017 Com muita paz Muita saúde É o que nós da TV NET Desejamos a Todos vocês associados Do Porto Ferreira Futebol Clube Sim E o que você espera pra 2017? Muita paz Muita saúde Coisas boas Eu tô adorando E um brinde a 2017 Um brinde a todos nós Conta pra gente O que você deseja Pra todos os Porto Ferreirense Neste ano de 2017 Eu desejo que todos Sejam muito felizes Muita saúde E que Deus abençoe todo mundo É isso aí galera Tudo de bom Porto Ferreira TV NET Ponto com E até já Como um bocado Pra te demorar Como um brincadeiro Pra te lamuzar Põe o óleo no bolo Pra comemorar Pra te comemorar Pra te comemorar Ô violeiro Toca e se troca Põe o chefeu da varela É que zoeira Que festa e a onda Conhece a galera Mas a bola é debaixo da saia Que eu vou É debaixo da saia Que eu vou É debaixo que eu vou Picar É debaixo da saia Que eu vou É debaixo da saia Que eu vou É debaixo que eu vou Picar Só pra te rodar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Em dia 2017 Conta pra gente Que tá sendo a tarde Da champanhe No Porto Ferreira Futebol Clube Ah, é maravilhoso É ótimo Nos associado É uma distração E a gente espera Que 2017 Muita saúde Pra todos nós Pais E que os lá de cima Feche um pouquinho Na gente Um dos conselheiros Vai contar pra gente O que tá sendo Essa tarde maravilhosa Tá sendo muito bom É... O associado Compareceu, né É... Tá sendo Cumprida mais uma etapa Do clube, né É... Todo ano É feito É realizado A tarde de champanhe E o pessoal Compareceu Tá gostando da festa, né Tá bacana Tá gostoso Tá uma tarde maravilhosa O sociário O sociário tem que aproveitar Ferreira Futebol Clube Tá uma delícia A gente sambando Tomando uma champanhe Muito bom E passa pra gente Uma mensagem Pra 2017 Que todos Sejam realizados Felizes Que tenham seu emprego Sua família Tudo de bom Principalmente Muita saúde Porque quando a gente Tem saúde A gente pode tudo, né Venha Venha 2017 Viva Mesa 11 Viva Mesa 11 Viva Galera Claro Meu amigo Williams Trindade Que vai fazer um brinde Conosco Pra que venha 2017 Com viola lascada Com viola lascada Com saúde Com prosperidade Que o ano de 2017 Possa trazer prosperidade Alegria Saúde Paz pra todos nós E um programa também Com variedades Que a gente ainda Espera levar Pra quem nos acompanha Bastante alegria, né Acima de tudo O melhor do sertanejo Valorizando o pessoal Da região E se Deus quiser Com bastante sucesso Pro ano que vem É isso aí galera Eu não vejo a hora De chegar 2017 Claro Porque eu tenho certeza Que vai ser Show Porque sabe Se é tão jeito Que é te amar Te dar um cheiro No pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo Tá gostoso Tá gostoso Pra nadar Beijo e beijo E carinho Nós dois vamos nos amar Seja menina No outro em pé Você vai ser minha mulher No sorriso e beijo Amor Só que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Nade da Champagne no Ponto Menreira Futebol Público Todo mundo brigando a saúde, a vida, a alegria A essa festa maravilhosa Que é a sua gente Uma confraternização maravilhosa Junto aos associados e toda diretoria Parabéns Lamelas, parabéns Sentido Parabéns todo o conselho E venha 2017 Muita paz, saúde e tudo de muito melhor A cada um de nós E a você que não veio O nosso Feliz Natal e o nosso Feliz Ano Novo A cada um de vocês Todo mundo tá curtindo